Opa! E aí galera, vocês que estão aí jogando Fortnite Lego, provavelmente você deve estar precisando aí do tecido de lã. Cara, eu sei como pegar o tecido de lã, então fica tranquilo, eu vou mostrar pra vocês, então partiu, vamos lá. Basicamente pra você fazer aí o tecido de lã, olha só, se você quiser fazer um sofá ou qualquer item que seja, você vai precisar de madeira e tem aqui o tecido de lã, tá? Então você vai precisar desse item e esse item é um item importante. Então vamos lá, você vai precisar de 6 tecidos de lã. Pra fazer o tecido de lã, basicamente você vai precisar desse tear aqui, que no caso é essa construção aqui. Tear. Cria objetos feitos de tecido. Colocou o tear, você vai abrir e vai ter tecido de lã. Tá vendo aqui, e o ingrediente é um fio de lã. Bom, são 5 fios de lã e pra fazer o fio de lã você vai precisar da roda de fiar, que é essa daqui. Eu já postei vídeo no canal de como conseguir aí o fio de lã, então fica tranquilo. Eu vou precisar fazer quantos que ali ele tá pedindo? Ele tá pedindo pra mim fazer... Calma aí. 5 fio de seda... Não, peraí. 5 fio de lã pra dar um tecido de lã. A gente tem que fazer aqui, ó. Fio de lã. Vou ter que fazer 5. 5 pra gente conseguir um desse. Então basicamente eu já precisava disso daí. Ah, e pra conseguir a lã eu postei vídeo no canal. Gente, falar pra vocês, tudo esses itens que vocês estão vendo aqui, tudo que precisa do jogo, já tem vídeo no canal. Não tô brincando. Passa aí no canal que você vai ver. Na aba vídeos tem tudo. Tudo. Tudo explicadinho. Tudo bonitinho. Então se você quiser saber aí, cara, sério, passa no canal. Tem uma playlist no comentário fixado e também tá no link da descrição e também aparece nos finais dos vídeos, tá? Se você abrir a aba vídeos do canal tá cheio, 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 cheio. Ó, falta só mais dois. Mais dois a gente consegue fazer. Ai, não é possível usar na chuva. Eita, eu vou ter que parar a chuva. Pra quem não sabe como que para a chuva, fica ligado no canal aí. Passa aí que eu postei um vídeo de como parar a chuva. É, de como pular a noite também, cara. É a melhor coisa possível. Ó, peguei aqui. Beleza. Tá, agora eu vou fazer só que eu vou parar a chuva. Pera aí. Pronto, já parei a chuva e também já passei a noite. Bom, se você quiser saber, tem vídeo no canal de como fazer isso. Bom, vamos lá. Tecido de lã. Agora sim, ó. Vou até tirar aquela printzinha pra nossa capa. E a gente vai precisar... Aqui, como é? Tecido de lã. Designar receita. Vamos lá. Aí, ó. A gente colocou cinco. Vai fazer um. E a gente vai completar, velho. Mano, eu tô muito feliz. Eu tô postando literalmente todos os itens aqui desse jogo no canal. Então, fiquem ligados. Eu tô ajudando todo mundo. Então, muito obrigado a todo mundo que tá chegando. Sejam muito bem-vindos, tá? Eu posto todos os avisos do Fortnite. Todos os itens. Tudo, 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 tudo. Tudo do jogo. Então, passa aí. Já se inscreve. E simbora. Peguei, galera. Peguei o item. Tecido de lã. Tá aqui, ó. Esse é o item. Tecido de lã. Feito. É isso. Deixa o like. Usa o código GabrielGF na loja. Se inscreve no canal. Ativa o sino. E passa na playlist. A playlist tá aparecendo aí na tela. Lá em cima, ó. Tá vendo aí? Essa é a playlist aí. Passa aí. E cobra aí algum vídeo de algum item que você precisa. Coloca aí. Tá bujudo nos comentários. Fique com Deus. Até pro seu vídeo. Valeu.